Opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Alexandre e estou aqui para mais um vídeo dessa vez. O ano está começando, esse é o primeiro vídeo do canal e para começar o ano com o pé direito, quadro novo, sim, estréia do quadro, comparando. Esse quadro trata-se do seguinte, pegaria um produto, mesma marca, mesmo tipo, tudo igual, volto à exceção do sabor. Daí eu vou comparar os sabores, para ver qual o melhor, qual o pior e qual o no pé de nincheira. Começando com Scall Beats. Fui no mercado, comprei os três sabores, Scall Beats Secrets, Scall Beats Spirit e Scall Beats Senses. Scall Beats, acho que são os únicos sabores que existem, não achei nenhum outro. Vamos lá, eu vou tomar aqui e ver qual o melhor. Vamos por ordem alfabética, se eu ainda sei o português, o primeiro é o vermelhinho aqui, Scall Beats Secrets, ou Segredos. Qual os segredos que tem aqui dentro? Vamos abrir. Padrão, cheirar. Lembrando que isso aqui não é mergondagem da marca Scall, ok? É apenas um vídeo, conteúdo educativo. É apenas um vídeo educativo. Peraí. Me derramou um pouco aqui, vou pegar um pano para limpar. Muito bem pessoal, o pano está aqui. Voltando aqui para o vídeo. Enquanto eu estou, vamos bater um papo com vocês. Então pessoal, como foi o fim de ano de vocês? Passaram onde? Foi legal? Foi bacana? Foi show de bola? Foi muito louco? Estou tomando. Não sei mais nada como a boa e pega-cerveja tradicional. Vou colocar aqui. Quatro pilas aqui. aqui ó, quatro reais, dá dois copinhos só. Bom, o normal é que mede dois e pouco, dá dois copos e meio. Olha a vantagem, olha a vantagem. Pegar lá, dois copos e meio, o preço que paga essa aqui eu pego duas copos e meio, cinco copos, essa aqui com quatro reais tomo dois copinhos só, e é pior. Gosto é gosto, o gosto é um sábio filósofo, gosto é igual a cu, o cadão tem o seu. E foi com essa frase que eu acabei a Skull Beats Secrets. Pela ordem alfabética, a próxima é ela, Skull Beats Senses, ou Sensações. Abrindo, abrindo a latinha de Skull. Cheirando. Beleza, vamos lá. Beleza? Isso aqui, a lata é azul e o conteúdo é meio que, sei lá, cor essa aqui, cinza, marrom, sei lá. Não sei. Vamos usar. Me importa o sabor. Vamos botar uma musiquinha pra ouvir. Uns clássicos. Não, melhor não. Esquece a música, senão vai dar merda aqui. Pode ser, o vídeo pode ser bloqueado. Bloqueado. Então, se não pode ter música, façamos a música. Hakuna Matata, é lindo dizer. Hakuna Matata. Se vai entender. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso é viver, é aprender. Hakuna Matata. Timão e Pumba. Coisas do Acaso. Coisas do Acaso. Coisas do Acaso. Coisas do Acaso. Eu só falei pra vocês... eu só falei pra vocês que eu não gosto muito de Swobits. Se eu não falei, estou falando de novo. Não, peraí. Se eu não falei, estou falando. Ou se eu já falei, estou falando de novo? Mas vamos ver o que temos aqui. Um play de... puta merda. Toca agora a música Up and Down da banda Venga Boys. Conhecem Venga Boys? Não conhecem Venga Boys? Como assim? Mesmo? Oh! Conheçam Venga Boys. É muito louco. Agora toca Bastards of Tuptes, no metal. É muito louco. Bom... Último sabor. Scobets Spirits ou Espíritos? Espíritos? Espíritos Malignos? Ou Espíritos Belignos? Não sei, mas eu sei porque a lata é verde. Vamos tomar... Última, finalmente. Tá bem? Isso aqui é verde. Líquido. Líquido verde parece... Não sei. Enfim. Vamos lá. Cheirado? Ok. Aqui vou ser bem rápido porque o vídeo está quase acabando. Vamos ao som de... O que é isso? 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 Daqui a pouco vai ser nada saída Todo mundo devoluz E aí O importante é competir Tantava no alívio me preocupar Tantava o armado pra me conformar Só pra não falar que eu nem sou atleta Ia ser legal Chegar junto na frente Mas eu falo que eu não sei diferente Tá bom demais Pelo menos eu não saio da reta Porque eu sempre sou Terceiro Oba! Oba! Hey Jude Don't make it bad Take a sad song And make it better Pessoal, é o seguinte Chegamos a 11 minutos e 40 segundos E a memória tá pouco cheia A última vez que eu gravei o vídeo O vídeo foi interrompido mais ou menos por aqui Então pra ser rápido Pra não ter o mesmo problema de antes Eu vou falar o meu parecer Todos esses três sabores Vou falar rapidamente Primeiro, segundo e terceiro Ou terceiro, segundo e primeiro Em terceiro lugar O pior sabor que eu tomei foi o vermelho aqui Ó Secrets aqui ó Segundo fica esse aqui ó Esse verdinho aqui ó Espíritas Espíritas Primeiro Ladozinho Senses Então repetindo Primeiro Não Primeiro Segundo Esse Foi o terceiro Em geral Mesmo assim Continuo não gostando muito dos convites Ou quase nada É isso aí Mas vamos parar com isso aí Vamos Foi mal Vamos seguir O vídeo Tomando até o vídeo Se interromper Ou não E vamos lá Ao som de Conto de Fraudas Veja o que seja bom Só ter esse pensamento Pode te procurar Que tá De lá Vai Beijinho Beijo E jogar Comenda Brincadeira Brinquedo Vamos Chear 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 É isso aí É isso aí Pessoal Acabando aqui O vídeo De hoje Que grita Que vídeo Que custoso De fazer Puta Que paz Barbaridade Coisa ruim Se fosse Se fosse Se fosse Se fosse Se fosse Muita Dorme Muita Dorme Barbaridade Bom Sem mais Delongas Ou Enrolação Vamos Ao que interessa O que interessa O que interessa É que Eu sou o Alexandre E vou ficando por aqui Valeu Falou E até a próxima